Quem não gosta de vender ou que tem algum tipo de indisposição, que tem medo, a gente pode colocar a opção do peixe frito com vinagrete de frutos do mar, que é uma verdadeira delícia. Daqui a pouco vai estar pronto e eu vou mostrar pra vocês. A temperatura do olho tá ok, a gente vai fazer o peixe frito em costa, porque quem não gosta de vender pode comer aquele peixe frito daquele jeito. A temperatura do olho tá ok. E aí a gente tá pronto aqui, vamos ficar empolgados assim, tomar a passada aqui rapidinho, mas a gente sabe que não pode demorar demais, tem que ser muito rápido, porque eu estou acostumado no tempo dele e se a gente passar demais ainda acaba perdendo a costura e aí não fica bom, o camarão fica duro, fica emborrachado. o povo também, então aqui já tá tudo ó, toque, tem isso. E aí E aí Obrigado.